Em Solorico de Basto, este fim de semana até domingo, a freguesia do Castelo, mais conhecida pelo Castelo de Arnoia, é o palco para a jornada medieval. Várias iniciativas culturais, espetáculos e também fogos que vão animar durante três dias esta área do Conselho de Solorico de Basto. Nós tentamos, ano após ano, dar um formato que, no fundo, também busque as raízes mais profundas da nossa história. É bom que as pessoas tenham a noção de que neste espaço foi aqui a cabeça de terra de Basto, uma terra que é mais antiga do que a nossa própria nacionalidade e também aqui neste local, na aldeia do Castelo, funcionou a nossa sede do município até 1719. Portanto, são aqui grande parte, não só das raízes do Conselho, mas também desta terra fantástica que é a terra de Basto. E é um bocadinho isto que nós queremos também, nesta jornada medieval, fazer um bocadinho apologia da nossa história, das nossas tradições, tentando também buscar aqui aquilo que são muitas das vezes as lendas e as tradições locais, animar também esta aldeia porque ela, no fundo, bem precisa. Hoje começa a ter também aqui um cunho em termos turísticos com muitas das casas recuperadas para esse fim. Mas nós temos também que fazer a nossa parte. E o município tem o cuidado de tratar agora bem esta aldeia, o castelo e o seu núcleo interpretativo. São três dias de festa, de grande animação, em parceria com a Junta de Freguesia da Renoia, o nosso parceiro nesta iniciativa, que se envolve também de alma e coração. E é desta forma que nós gostamos também de trabalhar com as nossas entidades locais, tendendo a fazer, no fundo, destas iniciativas que começam também a ganhar cada vez mais corpo, começam também a ter cada vez mais aderentes. No ano passado tivemos aqui uma grande enchente e este ano também esperamos que o mesmo aconteça. O tempo e o São Pedro também nos vão proporcionar, digamos, um bom tempo e seguramente que a iniciativa vai decorrer muito, muito bem. O convite fica lançado a todos quantos queiram durante este dia de hoje, amanhã e domingo. Virem a Soico de Basto, a aldeia do castelo e visitar, no fundo, também o nosso castelo de Arnoia. Nós podemos esperar um reforço significativo na programação em relação aos anos anteriores. Para além do aspecto recreativo, que é interessante, há também aqui o apoio da ciência, porque de facto há muitos aspectos históricos, por via de elementos escritos e até por dados arqueológicos, onde nós nos podemos apoiar para criar aqui, de facto, uma programação um pouco alternativa em relação àquela que era criada nas edições anteriores. E portanto esperamos aqui festa, recriações, música, teatro, cinema e portanto uma animação contínua ao longo dos três dias, como também com um espaço de serviço educativo para as famílias poderem desfrutar. E portanto há um reforço e as pessoas vão notar com certeza. Portanto, se que haja uma mudança de paradigma, desde logo na alteração do nome deste evento, de três dias, principalmente era a Feira Medieval. E passa agora, com este reforço programático, a ser a jornada medieval. Porque saímos um bocadinho da esfera da vila e da feira, mas também acrescentámos o castelo como elemento de gestão aqui, geopolítica, no passado medieval aqui desta terra, a terra de Basto. Até ao próximo domingo decorre aqui, nesta zona medieval do castelo de Arnoia, a jornada medieval. Várias atividades que incluem espetáculos, incluem fogos, incluem também animação de rua.